Olá amigos do nosso programa Plantão de Respostas, é uma alegria estar com vocês novamente para falarmos sobre a doutrina espírita e hoje o nosso tema é Brasil e o Evangelho. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, afirma-se que Jesus teria reservado para o Brasil a tarefa de exemplificar a lei da fraternidade universal. Estamos realizando isso? Na realidade, a partir do princípio de que nós somos um país que tem as suas fronteiras abertas e recebe de uma maneira amorosa e carinhosa todos aqueles que nos procuram, que temos aqui abrigado pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas e diferentes credos, sem dúvida, nós somos um modelo ou somos uma referência em termos de fraternidade. Dificilmente em outros países um estrangeiro tenha a oportunidade de ter uma vida como temos aqui. temos povos europeus, temos povos asiáticos, temos povos africanos, todos vivem em equilíbrio, em harmonia, e é exatamente essa relação de fraternidade que nos faz um país diferente de muitos outros que existem no mundo. 8. Pode-se dizer que os espíritos mais elevados reencarnarão no Brasil? Não podemos afirmar isso. O que podemos afirmar é que muitos espíritos elevados encarnaram sim no Brasil. Temos o exemplo de Chico Xavier, um apóstolo da paz, um apóstolo do amor, que dedicou toda a sua vida em benefício do próximo. Temos o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que foi, como é chamado, o médico dos pobres, que dedicou também toda a sua vida em auxílio daqueles que mais necessitam. Temos o Mirmanduce, ou seja, temos vários exemplos de vários espíritos que vieram e estiveram entre nós, nos mostrando exatamente como praticar a caridade, como praticar a fraternidade. E esse é o maior exemplo que nós podemos dar. É exatamente quando nós praticamos o bem em benefício do próximo e mostramos como é praticar, na essência, aquilo que Jesus nos ensinou como o seu ensinamento maior. Amai ao vosso próximo. 9. Qual a responsabilidade e o que deve fazer cada brasileiro para que essa missão evangélica se concretize no Brasil? Bom, é importante que cada brasileiro desenvolva os seus valores morais. Nós aprendemos que todos nós vivemos nesse mundo e estamos nessa encarnação como um processo de educação. E esse processo de educação, como nós aprendemos que a educação é a formação de bons hábitos, devemos nos educar praticando hábitos do bem, porque aí está a educação para o bem. O que precisamos fazer é cada vez mais aprimorar em nós os valores morais. Todas as religiões nos levam a Deus. Todas as religiões bem praticadas na sua essência mostram ao homem o que é importante fazer para que possamos crescer, progredir, evoluir do ponto moral e do ponto de vista espiritual. Nós, como brasileiros, e principalmente nós que adotamos e seguimos os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, devemos desenvolver em cada um de nós os valores morais para que possamos estar colocando em prática aquilo que se espera de nós, povo brasileiro. 10. Como as ideias da doutrina espírita, codificada por Kardec, contribuem para que o Brasil seja realmente a pátria do Evangelho de Jesus? Então, como dissemos, a doutrina espírita é o cristianismo puro e redivível. A doutrina espírita traz aquilo que Jesus trouxe para nós como ensinamento, mostrando exatamente o que devemos fazer para alcançarmos a perfeição, que é aquilo que o nosso Pai de amor preparou para todos nós. E deu o seu ensinamento maior, que é amar ao próximo, acima de tudo, amar a Deus e amar ao próximo. E com isso, nós precisamos realmente colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita. Ou seja, quando nós olhamos aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que está colocado no seu Evangelho, de amar ao próximo, das bem-aventuranças, de honrar pai e mãe, de que a mão esquerda não saiba aquilo que faz a sua mão direita. Ou seja, tantos ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deixou é aquilo que nós temos que praticar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque esse é o nosso guia de conduta. Essa é a maneira que nós precisamos nos comportar no nosso dia a dia, no relacionamento com o próximo, porque não é ficando isolados que nós aprendemos e colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. É convivendo com o próximo, é tirando as nossas diferenças, é aprendendo a tolerar, aprendendo a perdoar, aprendendo a compreender. É dessa forma que nós colocamos em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. 11. O Espiritismo já é bem compreendido no Brasil? O Espiritismo tem uma tarefa bastante difícil, vamos assim dizer, porque quando nós falamos em educação, nós falamos em valores morais. E o grande desafio do Espiritismo é combater o materialismo. Infelizmente, nós ainda vivemos num mundo e ainda vivemos num país onde o materialismo impera. E essa é a luta diária. Claro que o brasileiro, com seu comportamento afável, com seu comportamento amistoso, como eu disse, recebendo a todos de qualquer religião, de qualquer crença, de qualquer nacionalidade de uma forma amorosa, afetuosa, de alguma maneira já coloca-se em prática. Mas nós ainda vivemos num mundo extremamente materialista. Então, ainda precisamos trabalhar muito, ainda precisamos estudar muito, conhecer muito mais da doutrina espírita e dos ensinamentos do Mestre Jesus para podermos fazer as modificações que são esperadas para a evolução do homem. 12. O que a espiritualidade espera de nós brasileiros? A espiritualidade espera que nós coloquemos em prática os ensinamentos de Jesus. O fato de sermos o coração do mundo e a pátria do Evangelho exige de cada um de nós a compreensão das nossas responsabilidades. Como eu disse a vocês, de alguma maneira, nós exemplificamos para o mundo, em algumas situações, principalmente sendo um povo solidário, um povo compreensivo, um povo pacífico, um povo que não quer a guerra, um povo que acolhe, principalmente nos momentos de dificuldade, que nós coloquemos em prática esses ensinamentos do Mestre Jesus. É isso que a espiritualidade espera de nós. Que sejamos realmente o coração do mundo, abrigando a todos aqueles que nos procuram, e que sejamos a pátria do Evangelho, colocando em prática, através da caridade e da fraternidade, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Fica aqui o nosso abraço carinhoso e nos encontramos no próximo programa. Mestre Jesus